Olá, Graça e Paz, aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker da Escola de Ativação Profética em Recife. Hoje eu estou falando diretamente de Los Angeles, Califórnia. Estamos ministrando essa semana no Seminário Teológico do Sul da Califórnia com o doutor Paulo Rosa, um brasileiro radicado aqui nos Estados Unidos, há mais de 30 anos. Estou vindo da Europa, onde implantamos escolas de ativação profética em Alpendor, na Holanda, Stuttgart, Alemanha. Tivemos o prazer de reencontrar amigos em Frankfurt, mas essa viagem nós não os ministramos. E estivemos em Zurich, na Suíça, onde temos a irmã Stella, a irmã Cristiane e o pastor Sebastian servindo a Deus na capital suíça. Eu estou chegando de uma série de administrações e não tive tempo de publicar esta nota para os membros da rede de mobilização missionária, para as igrejas afiliadas à nossa cobertura espiritual, antes. Hoje é sábado, amanhã é domingo, dia das eleições políticas aí no Brasil. Mas eu quero ler para você um post que eu coloquei no Facebook, falando sobre o domingo, dia 2 de outubro, a virada de Rosh Hashanah, a festa das trombetas. E se você ainda não leu assistindo esse vídeo, você terá acesso a essa direção profética. E eu quero que todas as igrejas ligadas à nossa escola de ativação profética, afiliadas à rede de mobilização missionária, entrem em jejum, entrem em oração, porque amanhã é um dia muito especial para o futuro político do Brasil, para decisões macroeconômicas. Estamos guerreando, orando, jejuando contra a ideologia de gênero, contra a militância homossexual dentro das escolas, contra a corrupção e a própria transição política de um partido socialista comunista para o atual modelo presidencial. Não espere muito de políticos, via de regra eles sempre serão incompetentes, com raras exceções. Espere, sim, da igreja um profundo compromisso com o arrependimento e com a confissão dos pecados da igreja. Porque se nós, em nossos púlpitos, como uma psique de cristãos adoradores, conseguirmos nos arrepender dos nossos maus caminhos, então o Senhor interfere e convence os iníquos a serem agregados, introduzidos, incluídos na comunidade dos santos, para juntos vivermos em comunhão e restauração com o Senhor. Muitas vezes Deus não acrescenta ímpios à igreja, porque a igreja está mais suja, mais corrompida, é um puteiro mais iníquo do que alguns prostíbulos, do que alguns botecos, do que algumas bocas de fumo, do que alguns partidos políticos desse país. Existem bastidores administrativos eclesiásticos que precisam ser corrigidos, e não espero eu poder contribuir com isso, a não ser através do jejum, da oração e da intercessão coletiva, por identificação. Creio que você deve fazer parte desse mover. Amanhã é um portal espiritual que se abre, por duas coisas, porque é um dia de decisão política, que influencia os próximos quatro anos da nossa nação, mas também porque no calendário bíblico, no calendário que Deus estabeleceu, não no calendário comercial, ortodoxo, do ocidente, mas no calendário judaico-cristão, é Rosh Hashanah, festa das trombetas. E eu quero desejar a todos vocês, Shanah Tovah, que é um feliz ano novo, um ano novo de unção, de prosperidade. Aquilo que você orar, jejuar e profetizar amanhã, vai se estabelecer um algoritmo cíclico para o próximo ano, para o próximo ciclo, para a próxima estação. Logo na sequência dessa próxima semana, tem Yunkipur, o dia do perdão, segundo os eruditos mais antigos do judaísmo, é o dia que os anjos descem à terra para tirar o lixo. Eu creio que todos os dias que nós confessarmos os nossos pecados com fé em Jesus, crendo no sangue redentor dele, os lixos dos nossos pecados são removidos pelos anjos de Deus. Não preciso de um único dia para isso. Mas é o dia do calendário bíblico instituído por Deus para a festa do jejum, do arrependimento e da confissão do pecado. Então, logo depois de domingo, alguns dias depois, já vem Yunkipur. E no final de semana seguinte, nós já temos as festas das cabanas. A festa dos tabernáculos. Então são três festas coladinhas, uma atrás da outra. Eu quero falar sobre esse portal que se abre domingo, dia 2 de outubro, às 18 horas e 6 minutos. E nesse momento, é o momento que você que tem acesso a uma trombeta, a um xofar, deve soar com fé, soar com força, soar no mínimo umas 100 vezes. E você que não tem acesso a um xofar, não se preocupe. Use a sua boca para profetizar palavras de cura, profetizar palavras de prosperidade, de multiplicação, de ativação financeira, de reverter o quadro, de modo que a economia brasileira, a nação brasileira se reencontre com o seu Senhor e tudo volte a fluir, a prosperar, a florescer. A festa celebrada na Lua Nova, enquanto o céu estava em trevas por ausência de Lua, era estabelecido dois dias conhecidos como o Longo Dia, do pôr do sol do último dia do mês de Elu, ao pôr do sol do segundo dia do mês de Tishri. Isso era necessário para se ter uma janela de dois dias e verificar o aparecimento da Lua Nova. Os sacerdotes punham testemunhas, vigias, atalaias, durante todas as madrugadas, todas aquelas duas noites, e eles ficavam observando o horizonte, e quando se verificava o aparecimento da borda da Lua no céu, fogueiras eram acesas nos topos das montanhas, como sinal da Lua Nova. E imediatamente as trombetas eram tocadas, e se iniciava a festa. A festa cujo nome é Festa de Rosh Hashanah, Festa das Trombetas. Eram dados sem som do xofar, sem toques de trombeta de xofar, sendo que o último toque é o Tequian Gedolam, o mais longo e estridente de todos. Desta maneira, não se podia saber com certeza em qual dia nem a hora que se soariam as trombetas. Era necessário estar vigilantes para o aparecimento da Lua Nova. Portanto, quando Jesus se referia para estarmos vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora, ele se referia à Festa das Trombetas, para estarmos atentos, que quando a última trombeta soasse, acontecerá a sua parousia, a manifestação plena da presença do Senhor, a segunda volta do Messias. Mantenha o foco, creia que a sua palavra é verdade, e creia na sua vinda, ou seja, na parousia, na presença real manifesta, da glória do Messias, está ao alcance das nossas mãos. No pôr do sol deste domingo, dia 2 de outubro, será a Festa das Trombetas, ou também conhecida como Rocha Xaná, Cabeça do Ano. Às 18 horas e 6 minutos, ore ao Senhor. Em terceiro, levante um clamor. Se você puder orar uma hora, ore uma hora. Puder orar três minutos, ore três minutos. Mas é a hora de você unir o seu Espírito, o Espírito do Senhor, e declarar comandos, palavras, sentenças proféticas, que se tornarão um algoritmo ciclo para o próximo ano. Qual a importância disso para nós, cristãos, do Novo Testamento? Primeiro, é o ano bíblico, é o ano do povo de Deus, 5.777. É o ano da plenitude de Deus, por ser três vezes o número sete no mesmo ano. O cinco, que está no início deste ano, tem um significado muito profundo. Cinco as pedras que Davi usou para matar Golias, e os gigantes vão cair na sua vida. Cinco eram as vestes de Jesus quando foi despido. Dividiram suas vestes em quatro partes, porém, a túnica lançaram sorte. Cinco peças de roupa. João 19, 23 e 24. Ele, Jesus, foi despido das vestes de santidade para receber os pecados do mundo. Por isso, Rosh Hashanah é um tempo de trocar vestes espirituais, receber coroa de justiça ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de ansiedade, depressão e preocupações financeiras. Cinco são os ministérios de Cristo para a igreja do Novo Testamento, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e doutores. Efésios 4, 12. Cinco são os livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, número de Deuteronômios. Cinco são os números que, segundo os cabalistas judaicos mais esotéricos, é o número da conexão com a essência de Deus. Embora nós não sejamos cabalistas e refutamos muito da ciência deles, entendemos que existe um certo significado por trás dos números e das letras hebraicas. Uma energia, um valor, um símbolo. Ou seja, esse ano é o ano 5777. É o ano da plenitude da ação e da vontade de Deus trazendo o seu reino à Terra. Rosh Hashanah é a cabeça do ano, é a ação pensante, é o dia e o tempo, o portal espiritual que se abre para profetizarmos todos os projetos que irão se cumprir nesse próximo ciclo, nessa próxima temporada, nessa próxima estação. É sabido que Israel também é um sinalizador do calendário divino, do Kairos, das intervenções de Deus ao longo da história da humanidade. Por isso, nesse dia, que biblicamente não é apenas uma festa judaica, é uma festa bíblica de todos aqueles que creem e adoram ao Pai de Jesus e a Vé, é a nossa festa também, é a festa das trombetas. Será uma janela e um portal espiritual aberto para liberarmos as palavras de cura, as palavras de libertação, as palavras de crescimento, as palavras de prosperidade, as palavras de multiplicação abundante. Profecias que estão pairando como um ciclo e não se cumprem, se cumprirão quando usarmos a força e a violência profética do nosso espírito em íntima e poderosa comunhão com o Espírito Santo de Deus para, nesse portal de tempo, trazer e profetizar palavras dos céus entre os homens na terra. É o ano aceitável do Senhor, é o ano a ser anunciado, proclamado, profetizado. Esse ano, as águas serão pesadas, mais do que todos os outros anos. Será o início de um novo dia, de um novo tempo, de um novo ciclo, principalmente para a Igreja Evangélica Cristã no Brasil, para a unidade, para amadurecimento, para a transformação. Faça uma grande festa com os seus amigos, com os seus familiares, com as suas igrejas, principalmente os pastores, as igrejas que estão ligadas à rede de mobilização missionária. Se você me recebe na qualidade de apóstolo sobre a sua vida, obedeça isso, execute isso, levante um clamor especial durante o culto de domingo à noite, enchendo os céus e enchendo a terra com palavras de adoração que sejam cristocêntricas, centralizadas na pessoa Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir um clamor especial por todos os candidatos que estão ligados ao nosso ministério. Existem alguns que não estão ligados, mas são parceiros, são amigos, pessoas que nós discernimos no Espírito e entendemos que devemos apoiá-los em jejum e oração. O apóstolo Wellington, da Igreja Sala do Trono de Iaveco, o apóstolo Lília, lá em Guarulhos, tem o pastor Antônio Marcos, homem de Deus, coluna daquela igreja, empresário, presta serviço para uma série de empresas e discernimos juntos que era o tempo dele sair candidato a vereador em Guarulhos. Por isso, eu estou orando por você, pastor Marcos, e peço que todos os irmãos de Guarulhos votem nele. O número dele é o número 40800. Ele está em Guarulhos e está saindo a vereador. Lembrem-se de auxiliá-lo com oração, com jejum, mas com mobilização de amigos para voto. Em Manaus, anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, eu tive a honra de ungir o apóstolo César Marques. Ele é da rede Cavote, filiada à rede de mobilização missionária, multiplica muito dos nossos conteúdos da Escola de Ativação Profética. tivemos um tempo muito poderoso de paternidade e, ligado ao apóstolo César Marques, tem o pastor Nilson Cardoso. Ele é tenente-coronel da Polícia Militar, serve a Deus e serve a comunidade amazonense há muitos anos. O número do pastor Nilson Cardoso é 19085. Eu quero pedir para todas as igrejas da rede levantar um clamor e orar e interceder pelo pastor Nilson. Além de pastor, homem de Deus, líder comunitário, também é tenente-coronel da Polícia Militar no Amazonas, em Manaus. Ele precisa das nossas orações para romper com toda a resistência demoníaca que quer impedir as pessoas sérias do reino de Deus de se assentar nas cadeiras do Legislativo. Pastor Rinaldi de Gílio, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Ema, ele é meu amigo. Eu tenho a honra de ser conhecido, parceiro, estive ministrando com ele, estive ministrando em várias igrejas ligadas ao campo dele, no estado de São Paulo. Ele é filho do pastor-presidente do estado de São Paulo, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Honro a unção que está sobre a vida dele. Tive a oportunidade de viajar com ele e ministrar em várias cidades, conhecer ele no púlpito e conhecer ele nos bastidores. É um homem temente a Deus. É uma esperança de avivamento e renovação profética, espiritual, com milagres para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu creio que ele tem um comissionamento de reativar esse manto de sinais que a Amy McPherson tinha. Alguns pastores e quadrangulares operam nessa unção isoladamente em diversas cidades ao redor do mundo, mas quem sabe através do pastor Rinaldi Deus vamos mobilizar uma geração de jovens ativando essa multidão para que isso se torne comum, corriqueiro e não isolado em alguns ministérios em toda a máquina administrativa da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e no mundo. Ele está no estado de São Paulo. O número dele como candidato é 10444. Pastores da rede de mobilização missionária, mesmo que ele não caminhe conosco institucionalmente e administrativamente, ele é um homem de Deus que precisa das nossas orações. Se você está na região de São Paulo, no município de São Paulo, ele está saindo vereador, mobilize seus irmãos, motivem eles a apoiar, a votar no pastor Rinaldi de Gílio. Eu quero também pedir oração pela pastora Gessada Barreto. Ela é lá de Jabuatão dos Guaranapes. Ela congrega com o meu amigo Bispo Humberto da Igreja Sara Nossa Terra em Recife. Mas ela está saindo vereadora por Jabuatão dos Guaranapes. Ela é diretora de escola, uma guerreira que nesses últimos anos guerreou e lutou contra a ideologia de gênero, apostilas para doutrinar jovens e adolescentes a terem uma experiência homossexual dentro das escolas quase foi demitida por isso, foi perseguida por sociopatas e ela está saindo vereadora na cidade de Jabuatão dos Guaranapes. Precisamos unir-nos em oração, em ofertas, recursos financeiros e em mobilização de pessoas. Converse com seus amigos aí em Jabuatão dos Guaranapes para eleger essa pastora na Câmara de Vereadoras. 77007. Esse é o número da pastora Barreto. apóstolo 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 Elisa em Itaguaí, Rio de Janeiro. Tivemos jejum, tivemos oração, fizemos atos proféticos, o prefeito lá foi destituído, foi caçado no dia seguinte após o jejum e os atos proféticos nessa cidade. Ali tem acontecido um nível de guerra muito forte. Recentemente você deve ter acompanhado no noticiário que Itaguaí teve a rebelião dos catadores de lixo e a cidade ficou tomada pelos lixos. Isso aconteceu uma semana depois dos atos proféticos e na sequência disso o prefeito foi deposto, o Ministério Público interferiu. Estamos declarando um novo tempo para a política de Itaguaí. Uma nova geração de homens e mulheres para servir a comunidade com temor de Deus. Necessariamente não precisa ser evangélico, mas precisa ter os valores bíblicos no seu coração porque Deus já viu muitos políticos evangélicos tão corruptos quanto o ímpio. E vi muitos políticos evangélicos tementes a Deus que fizeram a coisa certa por não terem dado propina para os líderes mobilizadores de voto na base e não se relegeram. Mas durante os quatro anos em que eles governaram o céu se manifestou na terra com justiça social com distribuição de renda e coisas muito sérias. Eu quero pedir a tua oração o teu jejum e a tua mobilização de base a favor do irmão Sandro Hermínio. Ele congrega com o Wagner ele está ligado à Igreja Apostólica Betel eles estão ligados lá a Beth Shalom de Itaguaí. e ele além de ser empresário vendedor de automóvel tem um trabalho lindo na comunidade com soropositivos SIDAS Síndrome de Imunodeficiência Antibiológica ou mais popularmente chamada AIDS. Cidade de Itaguaí tem 1.012 pessoas infectadas com AIDS sendo atendida pelo governo e o padrão de excelência do atendimento aos aidéticos de Itaguaí vai se tornar como modelo referencial o protótipo base para todo o Brasil todo o Brasil vai aplicar o modelo e a técnica utilizada em Itaguaí para suprir e atender os aidéticos do país inteiro de tão eficiente e eficaz que é esse trabalho lá é uma pessoa séria no reino de Deus ele já é um empresário bem sucedido e serve a comunidade há anos mas entendemos e discernimos no espírito que ele tem que ir para o legislativo inclusive eu já ungi ele antes mesmo da resultado do dia 2 de outubro sair pelo TRE o número dele como candidato a vereador por Itaguaí é 7777 eu não quero que você entenda política com politicagem eu quero que você entenda que se os justos se calarem os ímpios vão governar e não adianta botar a culpa em Deus ou no diabo você é um bunda mole que na hora de assumir publicamente o seu posicionamento você foi covarde você não teve capacidade de discernir o bem discernir o mal e exatamente por não saber discernir muitas vezes vota e vota errado você que é cristão você que é evangélico e vende o teu voto por 30, 40, 50 reais no dia da boca de urna toma vergonha na tua cara te arrepende você é tão responsável e tão cúmplice por todo o roubo toda a iniquidade nesse país porque na hora de votar você vende se prostitui é tempo de arrependimento a começar por mim a começar por você a começar pela igreja e dia 2 de outubro eu oro a Deus para que você seja inteligente cheio do Espírito Santo discirna o espírito dos candidatos e acerte seja inspirado e guiado por Deus Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe 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 Deus te abençoe